Paguiavo, sacarei voez, te orientou pra quem? Coexito, autores com o sucesso Sacaboros, te orientou se estresse Autores com o sucesso O instrutor não protege o lado Paguiavo, sucesso Pabu, abençoe, ti, anulado, reelecruz Sacaboros, panos da rainha, adora Paguiavo, sacarei voez, te orientou pra quem? Coexito, autores com o sucesso Autores com o sucesso